Olha, o caso Eliel Cavalcante Júnior, bacharel em direito, que foi assassinado a tiros no mês de abril, já houve uma decisão por parte do Tribunal de Justiça. Os acusados vão a júri popular. Confira na reportagem de Zayana Santos. Para a família, a sensação é de alívio, como conta Eliel, pai de Eliel Júnior, morto no dia 9 de abril deste ano, no bairro Boa Vista, em Mossoró. O caso foi analisado pelo juiz Vagnus Kelly, da primeira vara criminal de Mossoró, que decidiu mandar os acusados a júri popular. A data do julgamento não foi marcada pelo Tribunal do Júri, mas deve acontecer ainda este ano. A família está bastante aliviada com essa decisão do juiz e a gente espera que todos acusados, né, pague, né, pelo crime que cometeram, né, seja qualquer o motivo, né, que a gente não tem um motivo ainda, mas que esses acusados paguem pela pena, pelo crime que cometeu, a pena máxima, né. Além de homicídio qualificado contra Eliel, os acusados também vão responder por tentativa de homicídio qualificado contra o companheiro da vítima. Esse último, ainda segundo o Ministério Público, não foi morto por erro de execução dos assassinos. Porque pela lei, o juiz manda essa decisão, né, o julgamento para os jurados, quando há indícios suficientes de autoria. Se houver esses indícios suficientes, o juiz é como se dissesse para os jurados, jurados, agora é com vocês, é vocês que decidem. E indícios suficientes, obviamente, que existem no processo. Somente não iria para julgamento popular caso a prova fosse muito frágil, caso não existe, não existisse praticamente elementos alguns probatórios contra os acusados. Só que existem. Conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, é lógico, em razão das provas que se tem, existiu materialidade e existiu autoria ou participação. Entendeu? Existiu a autoria, existiu também participação. Então ele foi preciso em mandar para a júri popular. Então a gente, da assistência à acusação, a gente só espera que a justiça continue a ser feita, porque está sendo feita justiça em Massarol. A vítima foi morta com vários tiros de pistola. Eliel estava voltando para o apartamento do namorado quando foi surpreendido por um dos acusados, que ainda correu e matou Eliel a poucos metros de distância. O namorado dele conseguiu fugir. A família acredita que a motivação do crime tem a ver com homofobia, mas o Ministério Público descartou essa hipótese no mês de agosto, quando o promotor de justiça concluiu a instrução do processo, quando a defesa e a acusação foram ouvidas. Então nós vamos aguardar essa designação, que não dá para saber agora se será esse ano, se será no próximo ano. E não dá para saber por quê. Porque esses acusados, eles vão ser intimados dessa sentença que mandou eles serem julgados pelo Tribunal do Júri Popular. Eles têm oportunidade ainda de recorrer. Eles podem fazer isso. Se recorrerem, o processo vai para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Justiça dizer se é caso ou não de julgamento pelo Júri Popular. O Tribunal de Justiça, se houver recurso, vai só mencionar também, assim como o juiz, nessa sentença de pronúncia, que há indícios suficientes de autoria. Então, se houver um recurso, eu também, a minha perspectiva, não pode ser outra, é que o Tribunal de Justiça vai confirmar e vai mandar que os réus sejam julgados no Tribunal do Júri. Mas, havendo recurso, demora um pouco mais. E vamos tentar a condenação em plenário, que é o que a sociedade de Mossoró espera e é o que eu particularmente espero, porque a prova nos autos é mais do que suficiente. Acreditamos que será esse ano, sim. Razão porque a primeira vara criminal está sendo bem ágil, a justiça de Mossoró está com certeza agindo como tem que ser.